A baixa qualidade da educação brasileira é um problema crônico que atravessa governos de esquerda e de direita e continua afetando o futuro do nosso país. É um fato contra o qual não há justificativa possível. Sete em cada dez alunos que concluem o ensino médio no Brasil não sabem interpretar texto ou sequer fazer uma simples regra de três. Falta eficiência na educação naquilo que é básico e isso é o tema central naquilo que estamos discutindo. Conquistamos uma vitória enorme com a constitucionalização do Fundeb, o fundo responsável por seis de cada dez reais investidos na educação no Brasil. Os recursos agora serão ampliados e já em 2021 teremos dois bilhões de reais a mais. Como relator da regulamentação do novo Fundeb, trabalhei para termos uma distribuição de recursos mais equilibrada, focando naquelas redes educacionais que estão em cidades mais pobres. Além disso, colocamos uma regra que vincula os recursos ao desempenho educacional, premiando os bons exemplos. Para chegar ao texto final, fizemos cinco audiências públicas, ouvimos mais de 30 especialistas. Mais de 30 mil pessoas nos acompanharam de forma online e recebemos sugestões de professores, gestores e entidades ligadas ao tema. E no texto final, encontramos sete pontos principais para o novo Fundeb. Mais desenvolvimento. Sabemos que a educação transforma a realidade do nosso povo, do nosso país. Os estudos apontam que cada um real investido na educação infantil se economizam seis reais na vida adulta. Por isso, nossa proposta prevê que os recursos destinados ao FAAT, 50%, sejam destinados à educação infantil. Mais resultados. O novo Fundeb cria um repasse complementar vinculado ao desempenho das escolas, o VAAR. Em resumo, as redes de ensino que conseguirem reduzir a desigualdade no aprendizado e melhorarem suas próprias notas, levarão mais recursos. Menos desigualdade. O novo modelo de distribuição dos recursos, via VAT, vai corrigir o desequilíbrio do modelo atual e atender os municípios que têm menos recursos. É dinheiro para quem, de fato, mais precisa. Um terço da população jovem no nosso país não estuda nem trabalho. E apenas 10% dos brasileiros se formam no ensino técnico. Na Alemanha, este número chega a 48% dos alunos. A distribuição de parte dos recursos para entidades credenciadas pode compensar o déficit no ensino técnico, modernizando o ensino médio, acelerando a entrada dos nossos jovens no mercado de trabalho. Mais transparência. Vamos padronizar a prestação de contas no sistema do MEC, permitindo uma melhor fiscalização dos recursos da educação. Mais do que isso, vamos conhecer os bons exemplos, identificando quem faz mais com menos. Mais gestão. O repasse dos recursos que será feito com base no desempenho terá algumas condições. A primeira delas é fazer a seleção dos diretores de escola com base no mérito e no desempenho, garantindo uma melhor gestão nas escolas. A outra é a aprovação de uma lei que vincule o repasse do ICMS estadual também em relação aos resultados das redes educacionais. Um modelo muito parecido com o que foi feito no Ceará. Mais diálogo. Alguns pontos do texto são muito importantes, muito técnicos, mas precisam de mais aprofundamento e mais estudos para tomarmos decisão. Por isso, definimos um processo técnico, via MEC, com participação dos especialistas da educação, para que no ano que vem, terminemos essas decisões tão importantes para o Fundeb. Estou confiante que o texto do novo Fundeb traz soluções para boa parte dos problemas da educação brasileira, garantindo mais aprendizado na ponta, para quem realmente precisa. Vamos juntos, lutando por um Brasil com mais oportunidades para todo mundo. Fundeb.